Alma cansada Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no seu poder Oh, alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente No seu amor Alma cansada O teu lamento Não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus te ouvirá Se teus momentos Trazem tormentos E fazem chorar Deus te chama agora Ou vem sem demora Ou vem sem demora Em paz descansar Oh, alma cansada Espera em Deus E no seu amor E no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente No seu amor Ou vem, alma cansada E no seu amor Eu te amo Obrigado.